Ainda não conheci uma pessoa que não gostaria de viajar em um avião com o máximo de conforto possível. Normalmente a solução é simples, pagar um monte de dinheiro e viajar na primeira classe, aproveitando todos os mimos oferecidos pela empresa. Mas como você se sentiria em relação a uma companhia aérea de baixo custo que oferecesse camas de água e alimentos orgânicos? Espera aí! Onde você está indo? Não, você não pode comprar uma passagem para o próximo voo. Você tem que ver isto! Primeiro, precisamos voltar a 1973. Esse foi o ano em que o investidor milionário Kenneth Moss teve a ideia de uma companhia aérea diferente. Ele, juntamente com seu parceiro, Darcy Flynn, gastou 1,5 milhão de dólares e um ano comprando um avião e uma licença para operá-lo comercialmente pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos. Além disso, o empresário precisava receber permissão de aterrissagem nos principais aeroportos. Sem conhecer todos os meandros da compra de uma aeronave comercial, Moss foi roubado em 45 mil dólares, desperdiçou 125 mil dólares em um avião que não voaria e, eventualmente, acabou com um DC-8 de 6 anos em suas mãos. Este avião lhe custou 750 mil dólares. Foi quando toda a diversão começou. Primeiro de tudo, Moss removeu o nome da companhia aérea anterior, Air Liberation, da fuselagem do avião, e substituiu pelo novo nome, Freelandia. A ideia de Moss era lançar não outra companhia aérea comercial, mas começar um clube de viagens aéreas baratas. Depois de pagar uma modesta taxa de associação, de 25 dólares, os sócios do clube poderiam obter acesso a voos ridiculamente baratos. Por exemplo, uma viagem de Los Angeles a Newark, New Jersey, custaria 87 dólares, quase duas vezes mais barato do que qualquer outro voo comercial. E se você quisesse voar de Newark para Miami, economizaria cerca de 70 dólares voando com a Freelandia. Se você fosse de Newark para o Havaí, sua economia seria ainda maior, cerca de 212 dólares. Várias vezes por mês, os sócios do clube podiam voar para São Francisco, Bruxelas, Chicago e Acapulco, além de muitas outras cidades. Como seria possível um preço tão baixo? O truque era que Freelandia estava registrada como um clube de viagens aéreas, não como uma companhia aérea comercial. Assim, não foi submetida a todos os tipos de tarifas comerciais estabelecidas pelo Conselho da Aeronáutica Civil dos Estados Unidos. Mas a melhor parte da Freelandia não era o preço da passagem, não. Assim que você colocava o pé dentro do avião, imediatamente sentia-se como se estivesse em uma festa extravagante. Segundo alguns passageiros, a atmosfera a bordo era semelhante a de uma celebração tribal. Durante o voo, os passageiros podiam passear pelos corredores, beber e ouvir rock. Havia tabuleiros de xadrez e gamão espalhados por todo o avião. E, em sessões sem classe, os passageiros podiam deitar-se em enormes travesseiros de brim. Os comissários de bordo usavam uniformes e boinas ultra-brilhantes e violetas decoradas com uma mão aberta, a insígnia em preto e branco da Freelandia. Aqueles que se sentiam sonolentos podiam usar confortáveis camas de água. Durante o voo, os passageiros podiam desfrutar das refeições vegetarianas, sopas caseiras, pães e queijos orgânicos, além de diferentes bebidas, incluindo vinho e cerveja. Mas uma das coisas mais incomuns sobre a nova companhia aérea era que os membros do clube podiam votar nos horários dos voos a cada três meses. Então, se um dos passageiros precisasse ir, digamos, a Paris, ele teria apenas que persuadir seus companheiros a adicionarem essa rota ao horário de voo. Afinal, a companhia aérea tinha direitos de aterrissagem em muitos lugares, incluindo Colômbia e Hong Kong, e estava negociando permissões de pouso com a Índia, Bali, Austrália, Grécia e Turquia. O objetivo final da Freelandia era oferecer aos membros do seu clube voos de volta ao mundo por 300 dólares, os quais geralmente custam mais de 1.500 dólares em jatos comerciais. No entanto, todas essas frescuras não ajudaram a companhia aérea recém-nascida a se manter. Em primeiro lugar, depois que Kenneth Moss apareceu na TV, o custo da associação cresceu. Então, as pessoas começaram a ficar frustradas com o desempenho da companhia aérea. E não é de se admirar. Mais de 85% dos voos foram cancelados por falta de passageiros suficientes. Mas o mais importante é que o preço do combustível disparou após a crise de petróleo de 1973, tornando impossíveis os tais voos baratos. A Freelandia teve que sair do mercado em 1974, apenas um ano após o seu lançamento. Mas se você acha que a Freelandia foi a única companhia aérea incomum que já existiu, poderá se surpreender. Por exemplo, a Avian Airlines permite que cada passageiro leve uma caixa de abacaxi ou mamão papaya a bordo do avião. A única condição é que a caixa não pese mais de 4,5 kg e seja previamente inspecionada pela agricultura. Mas essa não é a melhor parte. Se você está indo do Havaí para a América do Norte, pode levar essa caixa de frutas com você no avião completamente de graça. Se você gosta de conforto, anote o nome La Compagne. Essa é uma companhia aérea francesa que provavelmente tem todo o direito de chamar sua frota de aviões inovadores. A empresa oferece apenas serviços de classe executiva, mas ainda é mais barata que a concorrência. O terminal da companhia aérea fica no aeroporto de Orly, de Paris. E se um dia você decidir embarcar em um avião para Newark, Nova Jersey, ficará agradavelmente surpreso. Você descobrirá que seu assento reclina até um ângulo de 175 graus e tem recursos de massagem incorporados. Uau! Você receberá um travesseiro antialérgico e um kit de viagem gratuitamente. Além disso, cada passageiro recebe seu próprio tablet para entretenimento a bordo. Você poderá usá-lo para assistir a notícias, TV, filmes, ler um livro ou uma revista ou ouvir música. E quando você ficar com fome, será oferecido um menu de quatro pratos. Sua refeição começará com o prato inicial seguido por um prato quente à sua escolha, acompanhado por um prato de queijo e sobremesa. E pouco antes de aterrissar, você também receberá um pacote de lanches com três doces e três salgadinhos. Eu quero! A Beltia Airlines, que hoje é conhecida como US Global Air Race, é uma companhia aérea que nunca voou durante sua longa história de 29 anos. Foi fundada em 1989, com o único propósito de voar de Nova Iorque para Riga e Leningrado, duas cidades da então União Soviética. No entanto, estamos em 2019. Não há mais União Soviética e os aviões da US Global Air Race ainda não estão no ar. A companhia aérea não passou nos testes de certificação sete vezes seguidas e parece que as chances são pequenas de que seus aviões voem. A All Nippon Air Race CO, ou simplesmente ANA, é a maior companhia aérea japonesa, se falarmos sobre o tamanho da frota. Mas não é por isso que ela está nessa lista. Se você é fã de Pokémon, pode pegar um jato temático que voa de Tóquio para Paris e de Tóquio para Frankfurt. A bordo dessa notável aeronave, você verá comissários de bordo em brilhantes aventais de Pokémon, Beberaçuco em um Pokecopo e apreciará a companhia de Pokémons pintados de Pikachu e Togepi e Mewy Snorlax. Hum, desculpe, me empolguei um pouco. Mas uma empresa aérea interessada em personagens de desenhos animados é a companhia aérea internacional taiwanesa Eva Air. Mas, diferentemente de ANA, seu desenho favorito parece ser Hello Kitty. Os jatos projetados neste estilo definitivamente deixarão sua viagem inesquecível. Primeiro de tudo, os aviões parecem brilhantes e fofos do lado de fora. Em segundo lugar, você receberá um cartão de embarque no estilo Hello Kitty. Além disso, a tripulação da cabine usa uniformes da Hello Kitty. Os banheiros são equipados com caixa de areia para gatinhos. Brincadeirinha! Tem mesmo papel higiênico temático e você pode até achar uma sobremesa em forma de gatinho na bandeja de refeição. Ah, e seu hambúrguer também será estampado com uma linda gatinha? No entanto, você só pode pegar esses aviões temáticos em certas rotas. De Taipei para Singapura, de Taipei para Paris e de Taipei para Chicago. Em 2015, a maior companhia aérea da Austrália, a Qantas Air Race, ofereceu aos seus passageiros de primeira classe óculos 3D de realidade virtual para entretê-los em voos de longa distância. Você pode ter uma visão de 360 graus do hangar de Qantas em Los Angeles, assistir a vídeos de pista em um enorme A380 ou dar uma espiada em 3D no Parque Nacional Cacadu, na Austrália. Ei, que tal chegarmos a tempo lá, hein? Bem, você gostaria de pegar um voo em um jato da Freelândia? Deixe-me saber nos comentários. Se você aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, não vá a lugar algum ainda. Tem mais de 2 mil vídeos legais para você conferir. Tudo o que você precisa fazer é escolher o vídeo da esquerda ou da direita, clicar nele e aproveitar. Fique no lado incrível da vida!